E o lado de ti fica falando com a turla, desde a área do entorno do organismo, a gente não atingiu a gente com a turla de noção, e o lado da equipe dos caramba, que não se está no pano de caramba, como se no canto de caramba, e estuda aquela nossa esposa mudança, o nosso trabalho em qual é a turla de estilos, não se faz, vai intervir o avocado, mas fica uma das coisas solas, lajeitada pelo esporte das maítas, junto à sua ideia, mas não o pessoal da turla, . 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 Outro Outro O que é o que é o que é?